Uma eterna rainha do rádio, uma eterna cantora de MPB, uma voz, uma emoção. Temos que tirar o chapéu pra ela. Luciene Franco. Numa noite dessas frias no Rio de Janeiro, encontro numa noite agradabilíssima aí fora, a nossa querida Luciene Franco. Luciene Franco é um ícone que todo mundo já fala. Ela é o nosso Corcovado, é o nosso Pão de Açúcar, é o nosso Tour Eiffel da música popular brasileira. Luciene Franco, quantos anos de carreira? 60. Sempre cantando, sempre fazendo show. Eu parei durante um período, parei durante 20 anos. Mas parei porque eu fui fazer outra atividade. Eu tive durante 30 anos um hotel em Cabo Frio. Eu virei hoteleira. Desses 30, os últimos 20, eu não consegui conciliar. Porque administrar um hotel sozinha não é fácil. E eu me apaixonei pelo que eu fazia. Mas aí em 2014, o meu amado, amadíssimo amigo Márcio Gomes me trouxe de volta. Resgatou. Porque eu vendi o hotel em 2012 e voltei a cantar um pouquinho, devagarinho, a partir de 2014. Você ouveu tudo que é estilo de música, né? E aí, pra você, um funk, que é outra época, né? Nós transpomos essa época. Você gosta desse tipo de música? Funk? Uma canta com bumbum, outra canta com ombro. Como é que você vê isso? Eu não gosto. Respeito, cada um tem seu estilo. E o público é jovem e acompanha. Mas eu lamento muito que, ao mesmo tempo, não haja a boa música, a boa poesia, as belas melodias, os seus acordes maravilhosos, que não estejam na mídia como estão essas músicas funk e esse gênero. Gosto do que eu faço, do que o Márcio Gomes faz, do que as cantoras românticas fazem. E respeito o que eles fazem, mas não é o meu gosto. Quando surgiu o rock, havia vários cantores que também não aceitavam o rock americano, né? A gente lembra, lá no início, né? Depois parece que o rock ficou mais nacional, mais brasileiro. E a gente partiu para assistir, quando talvez a bossa nova também era uma novidade, né? Todo esse estilo de... era novo. Você acha que o novo incomoda? Eu acho que assusta um pouco. É preciso estar preparado para o novo. Os jovens já estão preparados, porque são jovens. Para nós, que somos jovens há mais tempo, a gente precisa se preparar para o novo. E é importante, a gente tem que se preparar para o novo. As coisas continuam mudando. Só espero que mudem um pouquinho para melhor. Eu sei que é difícil falar para os nossos telespectadores, mas quem você gosta de hoje em dia? Gosto do Márcio Gomes. Gosto mesmo. Não é porque ele se tornou meu amigo, é porque é a voz mais bonita do Brasil no momento. Não tem voz masculina. E pela preservação que ele faz da boa música brasileira, principalmente. Agora, a voz dele é uma raridade. É uma raridade. Quem não conhece, precisa conhecer. O nosso futuro já é, né? O nosso Calbi Peixoto, Jorge Goulart, né? Ele joga a voz para aquela época. É, mas eu acho que a voz dele... Eu não comparo... O Aguinaldo Rayol. É. Mas eu não comparo a voz dele com a voz de ninguém. É bonita demais. É linda. O Aguinaldo Rayol é uma maravilha, né? O Calbi é... Não tem quem chega aos... O Aguinaldo Goulart. O Aguinaldo Goulart, um vozeirão. Mas o Márcio, a voz dele é uma coisa de Deus, né? Porque ele faz coisas... Eu sempre digo para ele... Ele tem um agudo, um pianíssimo, que eu só escutei duas pessoas. Johnny Mattis e ele. Ninguém mais faz. Aquele potencial dele é incrível. Agora eu vou te explorar um pouquinho, né? Nós estamos na noite em um evento aqui. E... Acapela alguma coisinha para a gente? Eu sei que está tocando uma outra música aí. Queira danada. Você chega lá. O som está direto lá. Um pedacinho da minha ternura antiga, que foi a música que marcou a minha vida, né? Será que eu entro no tom? Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ai, tua distância tão amiga, esta ternura tão antiga e o desencanto de esperar. Só tá bom? Tá ótimo. Por aí, Babar. Quer deixar um contato seu pela internet? O que você quiser. Bom, é só... Sempre é bom. No Facebook, pelo Messenger, é só me achar. Estou aí à disposição. Você vai lá... Você tem tudo que tem direito de computação, né? Bastante. Eu sei que eu vejo você lá. Eu me atualizei. Ah, graças a... Não dá para ficar para trás disso, não. Luciane, um beijo. Obrigada, Fernando Resto. Você é uma das glórias do nosso cancioneiro popular brasileiro. Essa mulher aqui tem muito mais seguidores que o Instagram, porque ela é a música popular brasileira. Gente, que é a Roque. Tenho o prazer de receber hoje Luciane Fraun. Percebe o bem.